A NVIDIA aproveitou que estava todo mundo passeando lá por Las Vegas e apresentou a nova placa RTX 2060, a sucessora da GTX 1060 e que vem para completar o meio de campo das placas da empresa, com funções presentes apenas na linha R. Para começo de conversa, a 2060 não chega a ser a placa gráfica mais poderosa da fabricante, que atualmente é a RTX 2080 e a 2080 Ti, além da Titan. Mas ela é importante porque ela traz para o mercado de placas intermediárias um pouco mais de desempenho e novas funções. Segundo o CEO da NVIDIA, a nova placa é como um modelo de entrada na linha premium da fabricante. Para entender um pouquinho melhor, é preciso explicar o porquê dessa linha ser RTX e não GTX, como foi até agora. Tanto esse modelo novo como a 2080 e 2070, lançadas três meses atrás, contam com o recurso de Ray Tracing como principal diferencial, que é o que dá esse nome R no começo delas. Basicamente, essa tecnologia permite que a GPU renderize gráficos mais realistas, com reflexos, sombras e refrações mais impressionantes do que as gerações passadas. Essa técnica aí era aplicada anteriormente em renderizações estáticas e passa agora aparecendo jogos. Na demo de Battlefield 5, que rolou no palco, a RTX 2060 com DLSS e Ray Tracing ligados, os dois funcionando juntos, rodaram o jogo em uma resolução de 1440p, com uma taxa de 60 frames por segundo e eu fiquei babando aqui do lado com os reflexos que a janela fazia. Só para deixar mais explicado, o DLSS é um sistema de inteligência artificial que recupera o framerate perdido quando o Ray Tracing está ativo. Isso porque essa função, o Ray Tracing, é pesado, assim, é muito pesado. O próprio CEO admitiu que quando essa tecnologia está ativada, o jogo tem essas quedas e os testes mostram que basicamente ficamos com metade dos quadros do que quando ela está desligada. No geral, com a capacidade dessa placa aqui, você vai só ter que escolher entre 4K ou Ray Tracing, que também não está disponível para todos os jogos. Aliás, está para bem poucos por enquanto. Sendo um pouquinho mais técnico, a RTX 2060 chega com a arquitetura Turing, como as suas irmãs mais velhas, e fornece um desempenho bruto de 6.5 teraflops, o que gera até 52 teraflops de poder processamento por aprendizado de máquina. Até porque, está aqui outro ponto interessante que o mercado está tomando, que é o foco em Deep Learning. Se isso é bom para os jogos, se isso é bom para o mercado, enfim, vai rolar Deep Learning e é isso aí. As outras configurações são até meio que parecidas com a GTX 1070. Ela tem 1920 núcleos CUDA de processamento e uma frequência de 1365 MHz, em que se pode fazer um overclock. As outras especificações estão na tela e alguns testes já mostram que ela vai até um pouco melhor do que o modelo comentado, ficando ali perto da 1070 Ti na sua versão de 6 GB. Mas claro, o TDP também sobe um pouquinho ali para 160 watts. Algumas pessoas podem questionar a existência dessa placa com a presença de uma anterior parecida, a 1070, que provavelmente é ligeiramente mais barata nesse exato momento. Mas precisamos lembrar da adição das funções da RTX que estão em primeira geração e que podem ser o futuro. É assim, é um ponto interessante da tecnologia que vai se difundir nos próximos anos, assim espero. Agora vamos para polêmicas. O produto foi lançado custando perto de 350 dólares e dia 15 de janeiro já vai estar à venda lá nos Estados Unidos. A 1060 anterior custava 300 dólares e a 1070 saiu por 379, com a TI sendo lançada por 450. Temos então um preço superior ao ano passado, vamos ter que esperar de qualquer forma para checar o custo benefício. O André que escreveu o roteiro pediu para avisar que o aniversário dele é dia 21, então se alguém quiser pode dar de presente para ele a RTX 2060 que ele gostou. Eu geralmente não gosto de gente pidona, mas as redes sociais dele estão aqui na tela. Ainda não se sabe quando essa belezinha vai chegar no Brasil, mas eu chuto que o valor fica perto dos dois mil reais com base no que veio anteriormente. Só que não acabou, eles também falaram da chegada dos chips gráficos da nova geração em notebooks. São mais de 40 novos modelos usando o chip da linha RTX que dissecamos em um vídeo separado. Não os 40 modelos, mas os principais que foram lançados. Esse ano aí os notebooks estão cada vez mais gamers, mais potentes, então vale conferir o nosso próximo vídeo. E se você é do futuro, já deve ter saído o vídeo, então é só clicar na descrição. Se você é do presente e está assistindo no lançamento ainda vai sair esse vídeo. Então é isso, se vocês gostaram dessas notícias da CES, deixe um comentário, deixe um like e não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!